De um lado temos o lobisomem Tyler, Lockwood, aqui da série Diário de um Vampiro. Ele que é um ser sobrenatural bem relevante, porém merecia ter um maior desenvolvimento. Não um personagem em si, né? Ele teve um arco extenso, porém seus poderes não foram tão explorados assim em sua totalidade. Tivemos algumas cenas bem interessantes aqui com os lobisomes, inclusive com Tyler, que eu já irei analisar aqui com vocês. E de outro lado temos o caçador Jeremy Gilbert. Ele que começou a série ali como um simples humano, o irmãozinho de Helena Gilbert. Porém, ele desenvolveu poderes extras. Ele recebeu a marca do caçador, a marca dos cinco. Isso tornou um ser sobrenatural bem relevante e poderoso. Quem será que vence? O lobisomem que nas primeiras temporadas era bem temido. Que a mordida de um lobisomem aqui no universo Diário de um Vampiro é fatal. É extremamente fatal para um vampiro. Tivemos uma vampira antiga de 700 anos, mais ou menos. Que acabou morrendo com a mordida de um lobisomem. Quem será que vence? O caçador Jeremy Gilbert ou o lobisomem Tyler Lockwood? Não é ele como híbrido. É apenas como um lobisomem. Porque esse é um vídeo patrocinado pelo Botão Valeu Demais. E vamos teorizar. Você comenta aí que Jeremy e Tyler viviam disputando nessas briguinhas morbas. Eles nunca duelaram de fato, só bateram de frente. E quando Tyler enfrentava Jeremy, ele era apenas um humano, um irmãozinho de Helena Gilbert. Mesmo assim, Jeremy afrontava. Ele não abaixava a cabeça para ninguém. Ele era um pirralho bem afrontoso. E quando ele se tornou caçador, ele não teve oportunidade de enfrentar Tyler Lockwood. Porque eles acabaram se tornando amigos. Não amigos, né? Eles ficaram um pouco próximos e eram do mesmo time sobrenatural. Os lobisomens de The Originals foram mais explorados, tendo aí um arco mais extenso. Os lobisomens aqui de Diários de Vampiro foram meio que deixados de escanteio, né? Basicamente. Vemos aí em Diários de Vampiro o tio de Tyler, o Mason. E conseguimos ver um pouco de suas habilidades. Até mesmo de Tyler. Percebemos que os lobisomens aqui do universo de Diários de Vampiro têm a mesma velocidade de um vampiro. Porque lá nas primeiras temporadas, quando o Mason, ele corre. Ele corre na mesma velocidade de Caroline Forbes. Não sei se Caroline Forbes já estava como vampira. Vamos botar aí a cena. Ele correndo. Em seguida, eu acho que Stefan corre também. E você percebe que os dois têm a mesma velocidade. Fora que o lobisomens também possui a superforça e o poder de regeneração. Ele consegue se curar facilmente. Mas também eles possuem uma fraqueza, que era o Wolf's Bane. Que Damon utilizou aí em Mason. E depois ele eliminou esse lobisomens. O personagem Jeremy Gilbert. Ele teve treinamento aí de caçador. Ele aprendeu a manipular diversas armas com a Larick. E aprendeu a caçar, né? Com ele. Porque a Larick era um ótimo caçador. Ele ensinou tanto Helena Gilbert e até o Jeremy. E ao longo das temporadas, Jeremy acabou adquirindo a marca do caçador. Da Irmandade do I-5. E ele acabou se tornando um caçador imortal. Com habilidades aprimoradas. Tendo superforça, supervelocidade. Tendo todos os poderes típicos de um caçador. Que é a resistência. Que é a capacidade de eliminar qualquer vampiro. Nem todos, né? Porque não era fácil derrotar um original. Filmes que Jeremy tentou enfrentar o próprio Seelers. O imortal Seelers. Ele era muito ousado. Ainda mais quando ele se tornou um caçador. Ele já era usado como humano e como caçador. Nem se fala, né? Mas vamos para o resultado? Quem vence? O último caçador extremamente habilidoso e poderoso. Ou um lobisomem aqui do universo de Jardim de Vampiro. O Tyler Lockwood. Que no início não conseguia nem se controlar. Ele era muito raivoso. O que o Jeremy treinou bastante. Conseguiu eliminar diversos vampiros. E se ele duelasse com o Tyler. Seria uma luta bem previsível. Porque Tyler não estaria como híbrido. E confesso que nem mesmo como híbrido. Tyler iria conseguir vencer Jeremy como caçador. Porque os caçadores. Eles possuem um poder sobrenatural bem maior. Do que o poder sobrenatural de um lobisomem. Até mesmo de um híbrido. Porque à medida que ele vai eliminando outros seres. Sua força. Seus poderes vão aumentando cada vez mais. Foi essa magia que uma poderosa bruxa descendente de Kitsia. Utilizou na Irmandade dos Simons. Essa força. Poder. Para que eles pudessem eliminar os seres sobrenaturais. Para que eles pudessem chegar até Silas. Até a cura. Eles foram imersos com essa magia antiga. Por isso que Jeremy se tornou um ser extremamente habilidoso. Um caçador excelente. E a mordida de Tyler não seria fatal para Jeremy. Tendo aí uma vantagem contra esse lobisomem. Por isso que se os dois duelassem entre si. Jeremy teria uma força um pouco superior a Tyler. Ele conseguiria sim derrotar. Eliminar Tyler Lockwood. Num duelo. E isso. Eu sei que a maioria de vocês. Já sabe. Agora me conte sua opinião. Me conte suas teorias. E até o próximo vídeo.